Pelé, sempre eterno. Com 17 anos de idade ele faz simplesmente isso aqui, se tornando tricampeão mundial e bicampeão mundial interclubes. E foi o único jogador na história a parar uma guerra. Em 1968, a rainha Elizabeth II veio aqui no Brasil para ver o rei Pelé em ação, no Maracanã. Que moral, hein? Entre um amistoso entre seleção paulista e seleção carioca. Durante seu reinado, que durou sete décadas, a rainha Elizabeth, que faleceu esse ano, aos 96 anos, homenageou vários jogadores de futebol e receberam honrarias da coroa do Reino Unido. O brasileiro Edson Arantes Nascimento, o Pelé, é um caso especial nessa lista. Pelé foi condecorado em Londres com a ordem de um cavaleiro do Império Britânico, em dezembro de 1997, onde ele foi ministro do esporte. Épico, extraordinário e dessa você sabia? Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!